Amanhã você vai trocar de carro no bairro Guanabara, na Rua Graciosa, número 8 Mega 7, no Bittencourt Automóveis, que preparou três ofertas imperdíveis, três ofertas incríveis. Olha só a primeira, para amanhã, fica Tio no Mille Economy. Este é o único dono com ar-condicionado, o ano dele é 2011, com apenas 34 mil quilômetros. Só 34 mil quilômetros por R$ 17.900, eu disse, R$ 17.900. Olha só a segunda oferta, Chevrolet Prisma, este é um LT 1.4, o ano dele é 2014, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora, para fechar as ofertas do Bittencourt Automóveis, nós preparamos para você este Peugeot 3008, este é 1.6, não tem HP. O ano dele é 2013, está impecável, é completo, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas do Bittencourt Automóveis, que tem para você as melhores ofertas.